Manuela já fez o Enem nos últimos dois anos por experiência, mas esse ano é para valer. Da primeira vez, acreditem, ela só levou uma caneta. Na prova ela começou a falhar, então eu no outro ano resolvi levar mais do que uma. Eu acabei levando três por uma questão de segurança, para não acontecer isso novamente. O único tipo de caneta permitida no Enem é a preta de corpo transparente. Qualquer outra é proibida, pode ser recolhida pelos fiscais. Agora mais ligada, a estudante revela como é a alimentação durante a prova. Eu normalmente levo alguma coisa para comer, tipo uma barra cereal ou um biscoito, e levo para beber água. E o café é um energético, porque eu sempre no meio da prova começo a ficar muito cansada. Então eu tomo um dos dois para poder despertar mais e continuar a prova. Este coordenador tem outra dica sobre a alimentação. Líquido, levar água é importante, como a prova é muito longa, barra de cereal, chocolate, coisas leves que não deixem o fera pesar durante a prova. Ficar bem tranquilo durante a prova. Mas tudo isso que a gente falou até agora não é mais importante do que duas coisas. Aquelas que você não pode esquecer de jeito nenhum. O cartão de inscrição do Enem e o seu documento de identidade original com foto. Pode ser o RG. Quando perguntamos, Viviane nem se deu conta de que tinha de levar o básico. Isso aí. Basicamente o quê? Você não faz a prova se não tiver o quê? Conecta? Cartão de inscrição? Ah, identidade e cartão de inscrição. Está sem identidade? Sem problema. Leva o passaporte ou a carteira de habilitação. Foi assaltado e está sem nada disso? Leva um boletim de ocorrência. Mas ele precisa ter sido emitido nos três últimos meses. Atenção agora para o que você não pode levar. Lápis, grafite, borracha, relógio, óculos escuros, bonés, chapéus. Nada disso entra, pessoal. Qualquer aparelho eletrônico também vai ser lacrado e vai ficar num porta-objetos com o fiscal do prédio. Renata acredita que as regras são para a segurança de todos. Eu acho necessário por questão de segurança. Porque tem muita gente que se não precisasse de identidade nem cartão de inscrição, alguém podia me inscrever, alguém podia fazer a prova no meu lugar e muita gente sairia prejudicada. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.